Eu sei que nós compartilhamos dessa visão, né? É que Deus não é aquele que causa as circunstâncias adversas, mas Deus não desperdiça nenhuma, né? Ele aproveita as circunstâncias adversas para nos ensinar, para nos educar e para nos colocar no rumo do propósito, como você bem disse. Fala, pessoal! Você está em mais um Empreendendo no Reino e, dessa vez, eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Reginaldo Pereira. Reginaldo, seja muito bem-vindo, meu irmão! É um privilégio, André, estar com vocês aqui. Eu que sou fã do podcast Empregando no Reino, tenho acompanhado muitos episódios, tenho me inspirado, e me emocionado também, muitas vezes, com esse trabalho que vocês têm feito. E quero começar aqui te parabenizando, porque falar de empreendedorismo sempre é muito bom e falar de empreendedorismo com propósito no Reino é melhor ainda. Parabéns! Amém, amém! E a sua história fala muito sobre isso, né, Reginaldo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as diversas atuações do Reginaldo, empreendedor, pastor e por aí vai, né? Mas eu quero saber do início da trajetória, Reginaldo, como foi que essa questão dos negócios, do empreendedorismo entrou na sua vida? Olha, eu sempre me emociono, André, quando eu falo sobre esse assunto, tá? Porque a memória que eu tenho da minha infância é a minha mãe fazendo comida e eu pulando em cima da cama e ela fazendo com o braço assim, filho, vai pra lá pra você não cair em cima das panelas. Porque a gente morava num cômodo, muito pobre, mas muito pobre mesmo, onde o fogão ficava ao lado da cama. Então a gente vem de uma origem muito, muito simples, né? Eu brinco que eu fui fabricado no Paraná e desembalado aqui em São Paulo, né? Os meus pais vieram pra cá numa situação assim bem, bem pobre mesmo e a gente precisou trabalhar muito pra ter alguma condição de vida decente. Eu aprendi, né? Ao longo do tempo que a gente não escolhe via de uma família próspera, mas uma família próspera é a escolha nossa. A gente deixar pros nossos filhos e pras nossas futuras gerações. Então, como eu nasci e vivi a minha infância toda no meio de muita pobreza, a minha conversão foi aonde aconteceu o divisor de águas. Porque a gente vinha assim no espírito de miséria, de opróbrio, muito grande. O meu pai tedreiro, minha mãe costureira. Mas numa condição assim, muito difícil. A gente ganhava só pra comer, praticamente. Meu pai conseguiu construir uma casinha assim de dois cômodos no fundo da casa da minha avó, na Zona Leste de São Paulo. E ali a minha infância toda foi assim. Eu era o mais pobre de todos os meus amigos da escola, da rua. Nossa era a pior casa. Então, a gente sempre viveu assim numa situação muito difícil. E da minha conversão, aos 16 anos, foi quando eu percebi que o Evangelho poderia mudar a minha vida, não só espiritualmente, mas também me dar perspectiva de vida. E ali, através da palavra, eu fui conhecendo o que era a prosperidade, as promessas de Deus, que a gente não precisava ficar debaixo dessa opressão de escassez. Então, eu costumo dizer que o Evangelho não só salvou a minha alma, mas ele também transformou o meu intelecto a tal ponto de me despertar, de que era possível ter uma vida próspera, de que aquilo que a gente assistia na televisão, nos filmes, nas noventas, que geralmente a gente parece que é tão inacessível, que tudo aquilo poderia, através da promessa, da palavra de Deus, fazer sentido também na nossa vida. Então, esse foi o início ali da... Que legal, que incrível. E me diz uma coisa, você falou que essa mudança começou na sua conversão, e como se deu, então, a sua conversão ali com 16 anos? Porque, assim, eu também cresci no bairro de extrema periferia, e a gente sabe todos os acessos que, infelizmente, nós temos em um bairro de periferia, né? Eu jogava bola, eu já vi coisas, assim, que dariam filme acontecendo no campo, que eu jogava bola, porque o campo ficava atrás da favela, então, é... E acredito que no seu contexto foi algo muito parecido, e como nesse meio se deu a sua conversão? É, eu fui através... Eu fui alcançado pelo Evangelho na escola, então, eu fazia um curso técnico de química, eu sou técnico químico formado, e eu só estudei química para me converter e para ganhar algumas vidas para Jesus, não tenho dúvida disso, tá? Porque eu poderia ter feito administração, que seria muito mais útil para a vida que eu tenho hoje, mas ali no Colégio São Paulo, ali no centro de São Paulo, ali, eu fui parar para estudar lá, e aí tinha três opções, fazer o ensino médio normal, fazer o ensino médio técnico em química ou técnico em administração. Não me pergunte por que que eu escolhi química, tá? Mas, ter estudado química me fez ter amigos ali na sala de aula que me levaram à igreja, e eu me converti ali, e foi uma coisa muito legal, porque a conversão, ela me transformou muito. Eu era um cara muito tímido, a orilha de abano, assim, agora não parece muito, porque a cara está maior, né? Porque a gente vai envelhecendo, mas eu tinha a orilha muito grande, a orilha aberta, então, meu aprendido na escola era bumbum, eu era muito magro, e a cara cheia de espinha, e muito pobre, com as roupas muito humildes. Então, eu era uma pessoa muito envergonhada, eu tinha dificuldade de falar no público, eu tinha dificuldade de me expressar. Então, assim, o evangelho, ele me libertou totalmente nisso, inclusive, porque foi uma mudança, assim, drástica. Quando a palavra entrou, quando eu conhecia Cristo, as ministrações, as palavras, cada culto para mim era um banquete, cada ministração para mim era uma coisa que ela ia me transformando muito. Então, se você tem uma ideia, ali na escola, a gente começou a ter um grupo de evangelismo, e eu comecei a fazer parte daquele grupo de evangelismo na escola, a gente chegou a ter mais de 100 pessoas participando das reuniões que a gente fazia na aula do intervalo, e ali foi a minha primeira experiência pastoral, inclusive, eu ouvia as ministrações durante o dia, pela rádio, anotava, e à noite eu ministrava a galerinha lá. O pessoal chamava a gente de apóstolos, de bispos, era muito engraçado, porque a gente adolescente, ali, 16 para 17 anos, já tinha uma experiência muito bacana de falar do evangelho, de ser transformado, então foi muito intenso. E ali, como a gente tinha uma condição financeira muito crítica, eu trabalhava de office boy, e eu fazia o curso de inglês. E o valor da minha mensalidade, da minha mensalidade, Andréia, exatamente o que eu ganhava no curso do trabalho que eu fazia de boy. Então, não sobrava dinheiro para nada, meus amigos saiam, compravam roupa, tênis, e eu se pagando o curso de inglês. Só que o curso de inglês, quanto mais você vai avançando, mais caro fica. E aí eu comecei a ter um problema, porque eu nem ia conseguir pagar. E aí eu estava um dia no ônibus, orando, indo trabalhar, e falei assim, poxa senhora, eu queria tanto aprender inglês, eu queria tanto continuar o meu curso, e eu não vou conseguir pagar. E aí o Espírito Santo me ministrou, para que você vai pagar se você pode receber para praticar o inglês. E eu li assim, quando o Espírito Santo me falou isso, o ônibus estava parado no ponto e tinha uma plaquinha assim, precisa de professor de inglês. E aí eu desci no ponto seguinte, fui lá na escola para falar sobre isso, e sabe o que aconteceu? Eu fiz o teste, e o dono da escola falou assim, mas você é muito ruim, não tem como você dar aula. Eu falei, ah, tudo bem, paciência. E fui trabalhar, eu trabalhava de telemarketing na época. Aí, isso foi na segunda ou terça-feira, André. Quando foi na sexta, eu trabalhando, e a minha supervisora me chama e fala assim, Reginaldo, tem uma pessoa que eu não falava muito com você, está desesperada. Eu falei que você não pode atender, mas ele falou que era uma questão muito urgente, pode pausar o teu atendimento e vai lá atender. Porque não podia de jeito nenhum sair da linha de atendimento. Aí eu fui, André. Quando chegou lá, olha o que aconteceu. No começo da ligação, ele falou assim, você foi muito ruim na prova, não tem condições de dar aula, mas só tem você para dar aula aqui e eu tenho uma turma que eu vou perder se você não começar a dar aula. Então, eu vou colocar você em uma turma iniciante e o outro professor vai assumir essa turma que você ia pegar. Tudo bem você dar aula para uma turma iniciante? Eu falei, tudo bem. E missa, minha supervisora veio ouvir a conversa, porque lá as ligações eram todas gravadas. Só que ela começou a ouvir a partir daí, tá? Começou a gravar a partir daí. Olha, tudo bem, eu aceito dar aula, vai ser um prazer, então prepara, dê o seu melhor, os alunos são, passou por aqui do perfil dos alunos, me deu as boas-vindas e disse, amanhã, então, que seria no sábado, você começa a dar aula, sei lá, nove, dez horas da manhã. Eu estou feliz, agradecia, desejou boa sorte e tal, e desligou o telefone. A minha supervisora só ouviu essa parte, tá? Quando desligou o telefone, ela falou assim, Reginaldo, a gente estava criando um professor de inglês para dar aula aqui para a turma da empresa. Quanto você cobraria por cada aluno? Eu falei, olha, eu lembro do valor, eu cobro setenta e seis reais, era o número que da hora, que era o valor da mensalidade que eu pagava lá na outra escola. Não, setenta e seis reais, você consegue dar aula para todo esse pessoal aqui da turma? Meu Deus do céu. Dos seus amigos aqui do departamento? Eu falei, consigo. Ela liberou a sala de reunião, comprou os livros, montou tudo o que precisava para a sala de aula e eu comecei a dar aula ali. Esse foi o meu primeiro empreendimento. E ali eu fui para a igreja contar o testemunho e aí a minha pastora falou assim para mim, Reginaldo, através disso, Deus vai te fazer um homem muito rico. A tua vida começa a mudar a partir de agora. Então, foi essa experiência assim, aí eu tive a minha primeira escola de inglês e comecei a ser o empresário. Então, foi através de uma dificuldade que Deus abriu essa porta e a aula foi um sucesso, contando aqui, porque pode ser que alguém esteja ouvindo agora e diz assim, poxa, mas como é que foi a aula dele? Cara, foi um sucesso. Por quê? Eu peguei uma música do U2, tirei algumas palavras, comprei um saco de bala e cada aluno que acertava a letra, eu dava uma bala para os alunos. A aula foi um sucesso, fui efetivado na escola, aí, claro, eles me passaram para toda uma formação, porque eu tinha o dom para ir de ensinar, não tinha tanta técnica, o inglês não era tão bom assim, mas para o aluno iniciante, adolescente, a galera me adorava, tanto que cerca de um ano e meio depois eu já tinha aberto a minha própria escola. Então foi uma jornada bem interessante, porque o evangelho faz isso, né André? O evangelho ele vem, ele acelera as coisas nas nossas vidas, ele nos dá perspectiva, ele nos dá oportunidade e o evangelho também nos permite falar da palavra, porque eu estava assim, no começo da minha conversão, falava de Jesus em todo lugar que eu estava e quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a fazer as orações em inglês, comecei a pegar trechos da Bíblia e ensinar a galerinha, então foi uma forma ali também de já evangelizando e construindo aqueles pilares que hoje estão presentes na minha vida até então. Que incrível! Eu gosto de, a gente já vai avançar na timeline aqui da sua história, mas eu gosto de tirar alguns aprendizados do que a gente ouviu até aqui. Eu achei incrível uma coisa, porque você estava pedindo para Deus uma estratégia para conseguir estudar inglês, aí o Espírito Santo te deu uma estratégia para praticar, para estudar e já para começar o seu negócio. E eu imagino o salto financeiro que você deu de o salário de office boy para o salário do cara que lecionava em uma escola de inglês e lecionava também para a turma do call center. Cara, que incrível! Às vezes, alguns empreendedores têm receio de perguntar para o Espírito Santo sobre estratégias de negócios e como se fosse menos sagrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os impactos dessa intervenção divina na sua vida ali naquele início. André, isso que você falou agora é muito sábio e muito poderoso, porque nós temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É consultá-la. Não adianta nada eu ter um HD com todas as informações que eu não consultar. Ou eu ter a Barça do tempo mais antigo. O chat GPT, né? O chat GPT agora. Então, a gente pode até falar de tecnologia, é um assunto que eu adoro. Mas olha que interessante, né? Aquela foi uma das experiências que marcaram a minha vida para entender que os dons do Espírito Santo são ilimitados. Aí, eu aprendi muito com o apóstolo Estevam, professor da Igreja Renascente, que é o meu apóstolo, que ele me fala que nós, servos de Deus, se nós temos a mente de Cristo, o mesmo sentimento que há em Cristo, nós também temos todos os dons de Cristo disponíveis em nós. Então, quando a gente assume isso, a gente começa a ter ali uma perspectiva diferenciada, de consultar a informação. Então, ali Deus me deu um caminho. Anos depois, eu já tinha escola e eu lembro que a gente estava numa situação financeira assim, porque a parte financeira era uma guerra que eu tinha constantemente. Até, como a gente vinha de uma pobreza muito grande, você tinha até dificuldade em saber lidar com o dinheiro. foi necessário uma educação e um crescimento bem importante para que eu pudesse conviver com essa prosperidade. Eu tripliquei os meus ganhos dando aula de inglês. Então, eu ganhava 144 URVs e agora um aluno só pagava 72 URVs, que na época não era real, nessa época que eu abri a escola, que eu comecei a dar aula. Então, assim, mudou muito a minha perspectiva financeira até o ponto de eu sair da Serasa e abrir, a empresa era a Serasa que eu trabalhava, e abrir a própria escola e começar ali a ter um negócio. Teve um final de ano que eu lembro que a gente estava muito ruim financeiramente e essa foi uma segunda experiência que eu tive com Deus. Eu estava muito ruim financeiramente, a gente não tinha dinheiro para pagar o 13º dos funcionários, acho que eu tinha dois anos de escola aberta até então, muito jovem, eu tinha 17, acho que eu tinha 18 ou 19 anos nessa época, uma crise muito ruim financeiramente, e aí o que aconteceu? Eu ia vender o carro que eu tinha para pagar as dívidas da escola no final de ano. E eu estava orando para Deus e me disse, Senhor, me dá uma boa venda desse carro, aonde que eu levo, como que eu faço, me direciona para vender o carro porque eu preciso de dinheiro. O Espírito Santo falou para mim, André, você não vende carro, você não tem uma concessionária, você vende curso, eu vou te dar o curso e você vai ganhar muito dinheiro com esse curso. E ali no carro, eu recebi uma inspiração de Deus para fazer um curso de dificuldade de pronúncia para brasileiros. Esse foi o título que Deus me deu. E aí eu peguei o dicionário, todos aqueles símbolos fonéticos e eu organizei uma forma muito simples de entender como é que pronuncia aqueles símbolos fonéticos. E foi um sucesso esse curso. Eu aumentei muito a quantidade de alunos da escola, tive o melhor final de ano da minha vida até então, paguei desse um terceiro do pessoal, comprei presente para as crianças, para o pessoal que trabalhava com a gente. Foi um final de ano muito próspero através de uma inspiração que Deus me deu e de uma correção que eu estava no caminho errado. Eu ia vender o meu carro para poder pagar dívida. O Espírito Santo me corrigiu ali. Então, Ele não apenas me deu a inspiração como Ele me deu a correção. Não é o caminho você vender carro porque você não é agência de carro. e isso foi um aprendizado que eu caio comigo até hoje. Muitas vezes eu estou em algumas situações de necessidades ou de coisas e o Espírito Santo me traz para o eixo e fala qual é o seu propósito, o que você faz. E esse tema propósito é muito rico, é muito importante nas nossas vidas. Para você ter uma ideia disso, até avançando um pouquinho a fita, avançando um pouquinho a nossa conversa, teve um momento na minha vida que eu precisei fazer uma mudança muito drástica. Eu tinha escolas, abri uma startup, essa startup eu ganhei de prêmio como ideia mais inovadora de 2016. Ela fazia o uso de inteligência artificial para criação de conteúdo. Hoje está fácil, é o Estado GPT, mas em 2016, ninguém nem falava desse trem. Era junto com a IBM Watson, que a gente estava treinando a inteligência artificial da IBM para gerar conteúdo na área da saúde. e eu estava usando isso para gerar conteúdo de geração de texto na área da saúde e alguns outros segmentos também. A startup quebrou, eu perdi todo o meu patrimônio que eu tinha construído até então, fui morar de favor na casa do meu sogro, nessa época eu tinha quatro crianças pequenas e fiquei com uma dívida de um milhão e meio de reais. assim, eu tinha subido um pouquinho na minha vida empresarial e a queda foi muito grande. E ali, o que eu ia fazer da vida então? Eu tinha como startup feito algumas alianças e feito algumas conexões. Uma delas, eu ia comprar mídia, ia comprar espaços comerciais na Record e aí a gente ia entrar aqui no assunto startups. E ali, o que aconteceu? Eu desmarquei todas as reuniões que eu tinha de comprar alguma coisa. Eu demiti o time de funcionários que a gente tinha. Eu fechei todas as portas. Mas, olha como o Espírito Santo é. A TV, Deus não me deixou cancelar a reunião. Foi a única reunião que eu fui pessoalmente, não sabia porquê, fui agradecer à emissora por ter aberto as portas, pelo negócio que a gente está fazendo, mas eu ia dizer a eles, olha, infelizmente o projeto naufragou. O investidor quer colocar dinheiro, não vai colocar mais. Eu estou endividado e vou ter que parar o projeto e vir aqui te agradecer. Isso eu fui treinado no caminho para chegar lá na emissora para falar com eles. Quando eu cheguei lá, André, milagrosamente, o cara da televisão lá, o diretor, olha para mim e fala assim, ela sabe fazer o que da vida agora? Eu disse, cara, não sei, vou voltar com a agência digital, vou voltar a dar aula de inglês, vou vender água de coco na praia, não sei ainda como fazer. aí ele me disse assim, nós da emissora queremos ter um programa que fale de inovação aqui na Record News. Você aceitaria? Pegou um projeto desse? Antes de eu abrir um sorrisinho, ele disse, mas não, você não está sendo contratado, tá? É uma concessão da emissora, tem que pagar, tem a produção que também não é barata, você quer saber mais informações como funciona? No momento ali, era para eu falar, você está maluco, eu estava deixando um milhão e meio de reais, morando de favor na casa do meu sogro, tinha perdido todo o meu patrimônio, estava assim, e o Espírito Santo ali mais uma vez falou para mim, essa é a oportunidade da sua vida, é aqui, pode ir que é aqui. E eu fiquei morrendo de medo de chegar em casa e contar para a esposa, que eu tinha entrado em mais uma dívida, não tinha nem saído da anterior, a gente fica casado, sabe, como é difícil essa conversa, e a minha esposa Sandra, um beijo para ela, meus filhos, são lindos, são maravilhosos, a família bendita que Deus nos deu, e ali o Espírito Santo me disse, é aqui, pode fazer negócio que eu vou suprir todas as coisas. E cara, pensa comigo, André, uma situação que você não tinha saída financeira, porque era uma dívida para resolver outra dívida, só que sabe o que que Deus me deu? Paz? Se eu voltasse, eu estava num padrão de endividamento e de negócios tão alto, fazendo negócio com gente tão alta, que não tinha mais turning back, que não tem como voltar atrás, porque se eu fosse fazer qual for? Vender site, vou fazer campanha de Google, vou dar aulinha de inglês com todo respeito, mas não teria como eu pagar a dívida de um milhão e meio de reais que eu tinha. E o Espírito Santo não me deixou retroceder, ele me impulsionou à frente. Depois eu conto como é que eu consegui manter esse programa no ar, que é um milagre que Deus fez para cumprir a promessa. mas eu não sei se eu estou indo rápido demais ou se o timing da conversa é essa. Quando a gente fala de aprendizado, na minha vida eu costumei me abrir para que o Espírito Santo me direcionasse. São coisas pontuais, não é todo dia, toda hora, mas eu sinto que em alguns momentos desses ilus da minha vida, o Espírito sempre foi me guiando, sempre foi me direcionando para que eu não retrocedesse. É tipo como Davi, quando ele volta para Ziclag, ele tinha vencido uma guerra, estava voltando para Ziclag, querendo descansar, e ali de longe ele veio uma fumaça, ele deve ter pensado, o pessoal está fazendo um churrasco para me receber aqui da guerra. E não era o churrasco, era a casa dele pegando fogo, a família dele tinha sido levada embora, cativa, e ali a palavra fala que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Mas ele se reanimou no Senhor, e quando ele se reanimou no Senhor, ele consultou o sacerdote e perguntou, posso ir atrás deles? O sacerdote disse, pode. vou alcançá-los? O sacerdote disse, consultando a Deus, vai alcançá-los. E dali acontece uma coisa muito incrível, porque o Davi viraria um fazendeiro, se tivesse tudo bem, talvez ele recomeça ali, e não viveria o reinado que Deus tinha para ele. Então o Espírito Santo, nos nossos negócios, ele sempre vai nos impulsionar se nós ouvirmos, porque é onde ele vai fazer cumprir a promessa e a palavra dele aos nossos filhos. Incrível, incrível, muito bom. e como é legal enxergar a sua ótica sobre essa situação. Eu sei que nós compartilhamos dessa visão que Deus não é aquele que causa as circunstâncias adversas, mas Deus não desperdiça nenhuma. Ele aproveita as circunstâncias adversas para nos ensinar, para nos educar e para nos colocar no rumo do propósito, como você bem disse. A Antor faz o match perfeito entre varejista e profissionais autônomos disponíveis para atuar sob demanda por meio de uma nuvem de pessoas. O aplicativo permite a conexão entre oferta e demanda, solucionando o maior desafio do varejista, que é ter mão de obra disponível a qualquer momento. Entendendo que a demanda do varejo é diferente em dias da semana, do mês, do ano, a Antor consegue conectar profissionais para atender o exato momento que a loja precisa, tornando possível pagar apenas por hora trabalhada e quando houver necessidade. O Gig Economy, como é conhecida esta modalidade de prestação de serviço, já é realidade no mercado de transportes, entregas e alimentação que conhecemos. Com a chegada da Antor, se torna possível também a alocação de mão de obra sob demanda. Antor. Eu queria te perguntar o seguinte, Reginaldo, a gente avançou um pouco na história da sua vida, e daqui a pouco a gente volta para esse lugar, mas agora você tem uma conversão com 16 anos, um trabalho, algo muito intenso, e a gente já vê os frutos disso na sua vida profissional, só que em paralelo você também foi crescendo no contexto ministerial, igreja, servir ao Senhor, obviamente seus negócios serviam ao Senhor, mas também no contexto eclesiástico. Eu quero que você conta um pouquinho sobre como foi essa jornada. É, tem uma coisa bem interessante, a conversão há 16 anos, eu lembro que acho que com 16, e foi muito intenso, tá? Eu já ministrava, acho que na semana seguinte da minha conversão eu já me tornei ministrante, eu já ministrava a palavra, tá? Porque eu me converti e aquilo foi tão grande, tão impactando na minha vida que não coube em mim, eu precisava falar para todo mundo. E ali na escola meu primeiro púlpito foi na escola e eu aprendia na igreja, anotava todo o sermão no domingo, nas terças e quintas que eram os dias que eu ia para o culto, quando eu fugia da escola, que eu estudava ainda à noite, né? E eu sempre ficava ouvindo rádio, administração, o rádio foi muito importante na minha conversão porque eu fui ministrado pelo rádio, na época, né? Não tinha internet, YouTube, como é hoje, então era o rádio. todo dia as palavras ali, a oração da hora do dia, a hora da concordância, a camispaçória, era o espaço renascer com o apóstolo, então todo dia eu anotava assim as palavras. Você fala a hora da concordância, o meu cérebro já toca o jingle, assim, minha infância foi minha dor, minha concordância. É, então, você se emociona com isso, faz parte da nossa história. e eu lembro de uma conferência que a gente teve e ali, não lembro se foi o apóstolo Estevam, não lembro se foi para quem foi, disse assim, Deus hoje vai levantar aqui pessoas para o ministério e pessoas para o sacerdócio de negócios, para serem supridores da obra. E ele começou a fazer o chamamento e aí as pessoas se levantaram para ser sacerdotes, as pessoas se levantaram para serem empresários ali, pessoas que irão suprir a igreja. Cara, eu fiquei numa dúvida cruel porque eu orei e eu não sabia para que lado eu ia. E eu lembro que a palavra foi assim, se você for prosperar como Deus tem para você, entrega uma oferta que te custe. E eu sempre fui numa origem muito humilde, a única luxo que eu tinha comprado era um relógio que não era nem tão caro assim, acho que era um relógio de 200, 300 reais assim, mas para mim era uma coisa, era o item mais luxuoso que eu tinha naquela época e eu tirei o relógio do pulso e fui entregar como oferta, né? E eu falei assim, Senhor, mas para que é essa oferta? É para que eu seja um sacerdote ou para que eu seja um homem de negócios? E o Espírito Santo me ministrou, por que você não pode ser os dois? Se levanta como os dois e eu lembro que eu fui lá na frente e aí tinha um grupo que era de pastores, bispos e tal e o outro era de empresários e eu fiquei no meio assim, ó. E é uma cena que eu falei assim, eu quero servir ao Senhor com os meus negócios e eu não quero ser um pastor esse formato tradicional que vive da igreja. Eu quero ser supridor, mas eu quero também ser pastor. E ali, andando um pouco, depois de alguns anos, eu assumi a minha primeira igreja, fiquei 18 anos à frente de igreja como pastor dirigente, fui pastor em oito igrejas além da Zona Leste de São Paulo, então a primeira foi em Jardim Nazaré, lá no Grande Estrela, sempre um lugar muito pobre, tá? Lá no Jardim Nazaré, depois fui no Lajeado, depois fui na Vila Cisper, não sei se o pessoal de São Paulo conhece bem, depois eu fui para São Miguel Paulista, depois fui para São Miguel Paulista, depois fui para o Cangaíba, eita, Cangaíba, lugar gostoso demais, depois fui para a Vila Nova Cruzar, depois fui para a Vila Carrão, depois fui para a Tatuapé, então assim, andei bastante ali, fui pastor de diversas igrejas ali, cidade líder, a última foi cidade líder, então, e sempre como dirigente de igreja, eu e a minha esposa, a minha esposa sempre muito pastora de ovelha, e eu ali sempre um pastor, mas muito administrativo também, desenvolvendo as pessoas, então eu sempre tive assim um dom de direcionamento das pessoas, eu lembro uma situação na Cangaíba, uma moça que queria abrir uma clínica de estética, e ela veio conversar comigo, e falou assim, olha pastor, fala por mim, que eu estou fazendo um curso de esteticista, que eu quero abrir uma clínica de estética, e aí eu perguntei, mas você trabalha com o que? Eu sou babá, aí eu falei, mas quanto você ganha como babá? Ela só alula o valor que ela ganhava como babá, e ela era babá de famílias muito ricas, e eu abri o Google e vi quanto que era o salário médio do esteticista, aí eu mostrei para ela assim, eu falei, cara, você como babá ganha quase quatro vezes a média de uma esteticista, eu falei, olha, você não tem que fazer curso de esteticista, você tem que fazer curso de gestão, porque aí você contrata as esteticistas, eu expliquei para ela, hoje ela é dona de uma clínica gigante lá em Campinas, então assim, eu sempre tive esse dom de orientar as pessoas também nessa parte de negócios, e essa é uma história interessante, porque muitas vezes como igreja, eu tinha até alguns conflitos com os meus bispos, porque eu falava assim para eles, ou vocês me deixam para ministrar que as finanças da igreja, porque eu não quero igreja que eu estou à frente com conta atrasada, com BO, ou vocês, então façam por aí e me deixam cuidar só do povo, porque não dá para fazer as duas coisas sem que a gente não tenha excelência no que a gente faz, então eu sempre fui até muito chatinho com a minha liderança nesse sentido, porque eu sempre exigi que a igreja fosse muito bem administrada, fosse muito bem organizada, que a gente desenvolvesse as pessoas, que a gente tivesse, claro, todos os dons proféticos, dons de cura, dons de administração, de discernimento, de acompanhamento das famílias, quantas pessoas a gente teve o privilégio de ver saindo das drogas, sendo restauradas, saindo do adultério, sendo restauradas, então é uma coisa que eu não abro mão, até hoje, que na própria empresa, esses dias atrás a gente teve uma situação de uma colaboradora nossa, estava com um filho no casamento, tinha passado por uma situação muito difícil, e a gente abraçou, acompanhou, e quando terminou ela falou assim, nossa, mas nem o meu pastor cuidou de mim do jeito como vocês estão cuidando aqui na empresa, eu falei, então, porque a gente não tem, eu não acredito, André, em vida empresarial, vida ministerial, eu acredito em vida, nós somos uma única pessoa, então, para mim, o ministério, o trabalho, o trabalho sempre foi o ministério, o ministério sempre me encarei com muito profissionalismo, para fazer as coisas da maneira correta, sabe, a gente muitas vezes acaba, por ser servo de Deus, a gente acaba tratando as coisas de Deus, meio que espiritualizando demais na igreja, então, eu sempre fui muito, aquele pastor que sempre foi gestor também, talvez por isso, eu tenha feito essa migração, né, ao pouco contrário, conheço muitos amigos meus que viveram uma carreira empresarial de muito sucesso, depois que eles se converteram e foram para a igreja e doaram tudo aquilo, eu fiz o caminho um pouco inverso, né, então, eu sempre estive na igreja, empreenderam também, né, mas com essa visão de ter uma vida integrada, eu nunca me preocupei, tanto que tem dia aqui na empresa, que é engraçado, a pessoa fala, nossa, você não solta nenhum palavrão, aí eu falo, não tem como eu soltar um palavrão, porque não tem nenhum preso dentro de mim, só posso soltar uma coisa que tem que estar preso aqui, então, se não existe, não vai sair, é muito importante a gente saber entender essas coisas, porque a gente fica separando vida empresarial, vida ministerial, vida familiar, gente, isso é um carinho que você fica vivendo personagens, você não tem que viver personagens, tem que ser quem você é, então, onde eu estou, onde eu vou, para mim, eu sou o Reginaldo, servo de Deus, mas também empresário, vou na igreja, sempre converso com meus amigos bispos, pastores, e eles sempre me consultam de algumas situações assim, como é que você acha que eu devo fazer tal coisa, não sei o que, muitas das vezes ali, eu não estou pensando com a cabeça só eclesiástica, eu acabo pensando também com a cabeça de um gestor, de um administrador, de alguém que tem experiência em negócios, alguém que tem uma noção de fluxo de caixa, que tem uma noção de gestão de pessoas, então, acho que esse desenvolvimento, ele é muito importante para o reino também. Com certeza, com certeza, e o empreendendo no reino tem essa missão de desconstruir ou destruir essa dicotomia entre as atividades eclesiásticas e as outras atividades, né? A teologia até achou um termo bonito para, ela chama de bivocacionados, eu digo, eu não sou bivocacionado, eu tenho uma vocação só, glorificar o meu senhor, eu posso ter várias atividades, mas vocação é uma só, glorificar o meu senhor, eu vivo para a glória do meu senhor. Amém, muito forte isso. Amém, e que legal ouvir isso e ver isso na sua trajetória, Reginaldo. Você tem uma ideia? Você acha que essa ideia pode virar um negócio ou não? O Sparks te ajuda a descobrir isto. O Sparks é um programa de validação de startup. Entra a ideia e sai startup. São seis fases de muita mão na massa, acompanhadas por experts do mercado e da Bluefields, que já acelerou mais de 200 startups para sair do programa com uma startup rodando e pronta para o mercado. Está esperando o quê? Vem mudar o mundo com a sua ideia. E você que acompanha o Empreendendo no Reino tem 15% de desconto. É só digitar o cupom EMPREENDENDO15 no link que está aqui na descrição. Agora, conta para a gente com essa proposta da TV e você aceita essa proposta e agora, como pagar um programa de TV? Como você fez para lidar com isso? O que aconteceu? Cara, aí aconteceu uma coisa muito especial de Deus, mas muito especial mesmo. Eu voltei para casa naquele dia, chamei a minha esposa, falei assim, olha, aconteceu isso, 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 e eu sinto que é ali onde Deus vai nos honrar. A mudança da nossa história está ali no programa de televisão. Eu tenho absoluta certeza de que Deus vai abrir a porta, mas eu não imagino de onde vai ser. E fiz o que eu faço de melhor quando eu preciso, eu vou para a igreja. Fui para a igreja à noite, cheguei lá, eu conversei com um querido amigo, meu amigo, falei assim, olha, quando está acontecendo isso, 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 eles estavam acompanhando a minha história, sabiam que eu tinha perdido tudo. E aí, eu sempre brinco, eu falo assim, coloca essa mãozona abençoada que é na minha cabeça e falo o que Deus tem para falar, porque eu preciso de ajuda. E aí, ele orou por mim e quando ele terminou de olhar, ele falou assim, olha, tem uma pessoa que eu acho que pode te ajudar nisso, ele gosta dessas coisas de startup, de televisão, tal, fala com ele. E aí, eu já tinha almoçado uma vez com essa pessoa junto com umas outras dez pessoas. Eu já tinha cumprimentado, ele já tinha me visto, já tinha dado um pitch da startup até então, mas nada estruturado, a gente nunca tinha conversado olho no olho. Eu liguei para ele e falei assim, olha, está acontecendo isso, 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 o projeto da startup que eu te apresentei deu ruim, a gente parou o projeto, estourou muito caro, o investidor que a banca a operação saiu fora, eu quebradaço, mas eu tenho um relacionamento muito bom nos mídias de comunicação, porque eu já comprei muita mídia no passado e surgiu a oportunidade de a gente ter um programa para falar de inovação, tal, para uma TV nacional e tudo mais. E aí, eu não precisei terminar de falar, André, conforme eu fui falando, ele disse, não, mas de quantos você está falando? Quantos você precisa? Foi essa pergunta. Eu falei o valor para ele e aí ele falou assim, então tá bom, você consegue anotar o meu e-mail? Consigo, ele falou, então anota o meu e-mail. Eu lembro que estava voltando com a noite da igreja, eu mandei uma mensagem, ele perguntou se ele podia falar, ele disse que sim, e aí eu sentei assim na sarjeta, sabe, na calçada, e comecei a anotar o e-mail dele, meio que tremendo assim, né, eu falei, o que será que ele quer? E aí ele me disse a frase, só não te mando o dinheiro agora porque é o horário bancário, mas amanhã de manhã o dinheiro está na sua conta. Eu falei assim, mas você quer que eu mande o contrato da emissora, o boleto, você paga? Não, não, estou mandando o dinheiro na sua conta e você sabe o que tem que fazer. E ali eu voltei caminhando para casa, assim, meio sem saber de nada, e amém, né, nem contei nada para minha esposa, assim, só falei, acho que Deus está agindo. E aí no outro dia de manhã, cara, 10 horas da manhã o dinheiro estava na conta já, e eu paguei a emissora, e ali foi onde começou todo o projeto, Deus deu graça, a gente conseguiu montar alguma produção, e ali começou em Nova 360, e depois em 2020 passou a ser o batalha das startups, que é outro milagre, que eu, como eu tinha três centros de custos principais, André, o primeiro era pagar os agiotas, os problemas que eu tive, o segundo era manter a família, eu tenho quatro, você nem te imagina, quatro filhos pequenos, você precisando manter essa galera, eu tenho uma cena que eu lembro com muito carinho, que é a moça do ovo, que vendia 30 ovos por 10 reais, passava lá na rua de casa, 30 ovos por 10 reais, e durante muitas semanas, aquilo foi o que a gente tinha para comer, e o filé de frango a 8 reais e 97, que a gente comprava as quartas-feiras, que era só o que o dinheiro dava para comprar, porque a gente estava assim, não aconteceu muito ruim, e mesmo enfrentando tudo isso, eu ainda tinha o terceiro centro de custos, que era pagar a emissora e a produção e manter o programa no ar, e Deus foi dando graça, a gente passou o primeiro mês, o segundo mês, o programa estreou, a gente ia ali, conseguiu bastante apoio, mas ainda numa luta financeira muito grande, quando foi em 2020, ah, só uma coisa que vale a pena contar, toda sexta-feira era o pior dia da minha vida, porque o programa ia ao ar no domingo, e toda sexta-feira a emissora e a produtora me exigiam pagamento, senão o programa não ia para o ar, e era uma, cara, eu saia de manhã na sexta-feira assim e falava para a minha esposa, eu acho que do primeiro ano são 50 semanas, um ano tem 52 semanas, eu acho que das 52, acho que deve ter dito umas três que eu tinha o dinheiro na quinta-feira para pagar, o restante era na sexta-feira que algo acontecia, e a sede da emissora fica na Paulista, na ministra Gabriel ali, e aí eu ia sexta-feira de manhã, descer do metrô, dava a volta orando, chorando, intercedendo para que Deus desse graça e eu conseguisse ali o valor para pagar aquela emissora, e foi assim, era muito difícil, teve um dia que eu não aguentei, e eu dei as voltas chorando e falei, senhor, hoje eu vou entregar o programa, eu não vou conseguir mais, e aí eu subi lá, chamei para o diretor, você podia me receber, ele me recebeu, e eu disse para ele essas palavras, olha, eu não aguento mais, estou entregando o programa, porque eu não tenho constância mais de manter no ar, eu estava com dívida, eu estava atrasado, tal, 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 e ele falou, tudo bem, eu entendo, eu concordo com você, a gente nunca viu ninguém tão resiliente quanto você aqui, porque os programas não têm longevidade, eles começam e param, mas você, a gente vê a tua luta, a tua guerra, por isso que a gente tolera tanto atraso, as coisas que acontecem, mas tudo bem, tudo bem, me formaliza por e-mail, esses e-mails na minha vida, eu peguei e mandei o e-mail para ele, e fui para casa, crente que o programa de domingo não ia estar mais no ar, aí quando é no sábado, ele me liga, e fala, olha, a gente teve uma reunião aqui, vamos manter o seu programa no ar, corre aí, porque a dívida está aumentando, e aí André, o Espírito Santo me ministrou, eu falei assim, vê quantos programas você já fez, e faz um post, agradecendo, André, eu já tinha feito 200 episódios, 200 episódios, inéditos, e aí o Espírito Santo falou assim, de tanto acreditar, você está fazendo, e eu coloquei essa frase no post lá, se você for no Instagram, tem lá, de tanto acreditar, ele foi lá e fez, então, foi assim, sempre foi difícil, esse programa, quando chegou em 2020, entra a pandemia, no dia que entrou lá, um lockdown aqui em São Paulo, que eu fechar tudo, Dória, eu recebi, contato de quase todos os meus clientes, dizendo que iam parar de apoiar o programa, eram cotas de 3 mil, 5 mil que eu tinha, e aí, 60% deles desistiram, eu gravei um vídeo, no meio da pandemia, dizendo assim, quinta-feira, 18 de abril de 2020, deu ruim, e se você estiver assistindo essa gravação, cuide, e aí o pessoal da produção se meio assim, foi uma brincadeira que a gente fez, e eu perdi tudo ali, de novo, recebi a ligação de novo da emissora, dizendo, olha, agora, você não vai, o programa não vai sair do ar, mas assim que acabar esse lockdown, você corre, porque senão, você vai, está com a dívida impagável aqui com a gente, e aí Deus agiu, e todo mundo foi em casa fazendo o que? Assistindo televisão, a audiência explodiu do programa, e eu tinha um grupo de investidores que estavam assim, meio que olhando, avaliando-se, e aí eu liguei para eles, todos eles tinham cancelado todas as reuniões, porque estavam tudo no lockdown, e estavam ali à minha disposição, a gente fez uma reunião, eu apresentei o que o programa poderia ser, contei das ideias que eu tinha, e eles assumiram todas as dívidas do programa, fanearam tudo, e a gente, e a gente criou ali o Batalha das Startups, que foi assim, o maior projeto que Deus me deu até então, e o Batalha das Startups, a gente fechou 16 marcas patrocinadoras, a gente mudou a história, o programa de inovação ali na emissora da Record News, a gente vendeu mais de 2 milhões e meio de reais em cotas de patrocínio, e a gente atraiu alguns sócios milionários para o projeto, e o valor do projeto, que é uma matéria na revista Exame, passou a ser de 128 milhões de reais, a gente saiu de uma quebradeira, ali Deus saiu todas as minhas dívidas, o CPF ficou limpinho, o bumbum de neném, e Deus mudou a minha sorte diante dos meus olhos, ali foi uma coisa, e o que eu fiz? chamei aquele homem que tinha pago a primeira parcela da TV para mim, a primeira concessão, falei, olha, sabe aquele projeto que você investiu, que você pagou na emissora, hoje ele vale 128 milhões de reais, eu estou te dando agora uma de sócio equivalente, André, a 100 vezes o valor que ele investiu naquele dia, ele ficou assim, emocionado, e me agradeceu muito, falou assim, eu já abençoei muita gente, mas você foi um dos únicos que me honrou quando ficou bem, e aí eu perguntei assim para ele, por que que você entregou aquele valor, por que que você mandou aquele dinheiro, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, André, todos os anos eu e a minha família guardamos um dinheiro para um projeto de Deus, é o dinheiro de um ano nosso, naquela manhã eu estava tomando um café, o Espírito Santo ministrou que eu ia usar aquele dinheiro naquele dia, avisei a minha família e quando foi à noite, eu fiquei o dia inteiro esperando onde Deus ia me apontar, quando você me ligou à noite, eu senti que era para usar aquele valor, quando eu te perguntei quanto você precisava para atrever, era exatamente o valor que a gente tinha guardado, por isso eu não tinha dúvida, então foi uma experiência assim muito forte, eu vejo o quanto aquilo era um projeto de Deus mesmo, tanto o projeto de Deus para ele, quanto o projeto de Deus para a minha vida, por isso que esse programa abençoou tanta gente, por isso que foi tão forte, e essa pessoa que investiu esse valor, ele foi muito abençoado, através desse projeto de TV, ele se conectou com algumas pessoas muito importantes também, embora ele seja um player bem importante no mercado nacional, ele já foi vice-presidente da Bovespa, uma pessoa muito bem relacionada, mas assim, Paulo Oliveira. Legal, Paulo, assim, eu estou tentando convencer ele a dar entrevista, chamo ele no WhatsApp, foi um milagre só ele ter respondido seu WhatsApp, viu? Paulo, se você estiver vendo isso aqui, o pessoal do Tela, me responde, por favor. Então pode deixar, querido. Então pode deixar que eu já vou pedir para ele para participar então aqui com a gente e contar essa história, esse testemunho tão importante. Para mim, ele foi um divisor de águas, e eu sei que através dessa semente que ele colocou também ali na minha vida, Deus abriu muitas portas especiais, porque a palavra fala que a semente prospera 30, 60 e assim por um. Então eu não tenho dúvida de que ele também foi muito abençoado e é um efeito que eu acho que Deus faz, André, que ele é muito importante para o reino, porque ninguém é abençoado sozinho, nós somos abençoados abençoando e é dando a oportunidade de entregar, a oportunidade da gente compartilhar não só a palavra, mas também eu vi uma pessoa muito engraçada nesses dias que uma pessoa pediu um dinheiro para ela e falou assim, ah, mas a palavra fala que de graça recebeu e de graça dá. Aí ela falou assim, é, tudo bem, quando eu receber de graça, o que eu receber de graça eu te dou, mas o que eu receber de graça não tem como eu te dar. Mas é, brincadeiras à parte, que a gente não perde a piada, mas não só no âmbito espiritual, mas no âmbito financeiro também. Eu tenho umas teorias que eu criei, algumas teses que eu criei a partir disso, é que a gente, para ser abençoado, a gente precisa honrar as pessoas. Eu acho que, a palavra fala, você não se apresentar diante do governador de mãos vazias, não é? E mais abençoar é dar do que receber. Então, quando a gente honra a autoridade, quando a gente abre os nossos tesouros, aquilo não fica em esquecimento. Aquilo volta para nós na prosperidade, na paz, nas portas abertas, aquilo que Deus tem de propósito para fazer as nossas vidas. O programa de TV foi um marco, assim, na minha vida muito forte, muito importante. Foi o que mudou a minha trajetória. Eu vendi o projeto agora em dezembro. Em dezembro, eu saí do programa de TV. Estou agora num novo projeto. Não sei se a gente já pode falar sobre ele, ou se a gente fizesse esse ciclo. Por favor. Eu já ia te perguntar sobre isso, né? Porque eu vi que você estava num novo projeto. Conta para a gente como foi isso, como foi a saída do programa e já pode falar para a gente sobre o novo projeto. Show. Saí do programa de TV num primeiro momento foi muito difícil para mim, tá? Porque a gente é apaixonado por tudo que a gente faz. Então, eu sou o criador do programa, sou o criador da batalha das startups, liderizador de tudo aquilo. E aí, a gente recebeu um investimento e eu perdi espaço dentro do programa, né? porque o novo sócio desejou estar em algumas posições dentro do programa e eu acabei ficando um pouco de lado da apresentação do programa, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Mas aí, tudo bem, sem problemas e a gente chegou num consenso de que eu tinha criado um ecossistema de uma empresa de educação, de uma empresa de investimento em startups, de uma moeda digital para investir em startups, criado uma metodologia de aceleração, eu tinha criado todo um ecossistema, tá? Para que, por isso que o Innova tem a valuation, valor de mercado que ela chegou, porque era uma empresa que tinha nenhum ecossistema sendo formado, não só uma empresa de mídia, não era só um programa de TV, e junto com o programa de TV tem uma aceleradora, que tinha lá 48 startups sendo aceleradas, tinha também uma empresa de capital e uma empresa de educação, então era um projeto bem estruturado. Quando esse sócio entrou, ele descontinuou alguns dos projetos porque ele já tinha num ecossistema muito maior, então é natural isso acontecer, faz parte do jogo dos negócios e ali eu entendi que para mim o ciclo tinha encerrado, missão cumprida, zerei o game, bora para um outro projeto e aí eu tinha muito desejo de compartilhar, porque eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou mestre de ensino, então eu queria muito que a gente colocasse energia na área da educação, então eu abri um projeto novo desde dezembro chamado Rampa junto com o Tiago Oliveira e ali a gente começou a criar a partir de dezembro um projeto de educação empresarial com princípios, ele também é um servo de Deus, então a gente começou ali o projeto chamado Rampa e qual é o propósito da Rampa? É corrigir uma coisa que eu sofri muito, eu sempre fui, eu fui empreendedor desde o dia que eu fui dar aula de inglês, que eu comprei um saco de bala para a minha aula ficar melhor, ali eu empreendi, eu estava dentro de uma empresa de uma outra pessoa, comprei as balas com o meu dinheiro, tá, e empreendi dentro do negócio de uma outra pessoa, então eu sempre fui empreendedor, mas eu sempre patinava na hora de ser empresário, então eu tive a escola, a escola não foi bem, depois abri da escola, eu fui para uma clínica de estética, não fui tão bem, depois eu abri a agência digital, não fui tão bem, depois eu abri o programa de TV, o começo também não foi tão bem, eu aprendi junto com o programa de televisão, por que eu transformei um programa de TV em uma empresa que valeu 128 milhões de reais com um ecossistema de negócios, a resposta é simples, porque até o programa de TV eu era um eu-keep, eu era um empresário, um empreendedor, tinha os meus pensamentos, as minhas ideias e o Espírito Santo ali me ajudando, mas faltava um background de gestor, quando eu comecei o programa de TV, todo dia eu entrevistava pelo menos de 5 a 10 empresários que deram certo, eu falo que o programa de TV como não era um programa de notícias, eu não falava o que dava errado ou o que dava ruim, não era hard news, era só notícia boa, então eu só entrevistava quem deu certo, e aí eu comecei a entender os padrões de quem dava certo, e aí eu fui aprendendo, porque me fala com quem você anda que eu falo quem você é, o ambiente te forma, então eu pude perceber ali como é você ser formado com pessoas que são boas, são competentes, são responsáveis, que são realizadores, que são executores, então eu acabei aprendendo a ser empresário, e a gente tem uma brincadeira que eu falo, que é pegue essa rampa, o nome da empresa se chama rampa, então para você mudar de rota, para você acessar um outro espaço, tem que pegar a rampa, então pegue essa rampa, não tem como você ter um negócio melhor se você também não melhorar como pessoa, como gestor, como empreendedor, então a gente trabalha hoje exatamente esse ponto, como transformar empreendedores em empresários, esse é o ponto crucial para você ser um negócio, você tem a palavra, você tem a bênção, você tem o envio, você tem a promessa sobre a tua vida, mas você fica ali batendo cabeça, porque você erra em princípios, então eu posso ter a palavra, mas se eu não praticar o princípio, se eu não atuar da forma como eu tenho de ser atuado, não vai prosperar, e é uma coisa incrível isso, Deus lançou as bases estruturais da prosperidade, uma pessoa que não é cristã, que não tem a bênção de Deus, consegue enriquecer, consegue até prosperar nos seus propósitos, por quê? Porque pratica os princípios, e eu conheço muita gente que tem muita fé, mas não pratica princípio, aí vive debaixo o espírito de miséria, então tem coisas, e o apóstolo Paulo fala, em parte conhecemos, e em parte profetizamos, se você só profetiza, ou se você só conhece, você fica incompleto, então quando você consegue entender, você não precisa praticar os princípios, aí você começa a prosperar, então abrir uma empresa nova, chamando Rampa, com esse propósito, ensinar pessoas que são empreendedores, a como vencer essa mentalidade, a gente faz isso de três formas, a primeira forma, é uma trilha em grupo, onde a gente junta pessoas, para serem desenvolvidas, e fazerem relacionamentos, a segunda, é uma trilha individualizada, então a gente pega aqui, cada um dos nossos alunos, e a gente faz um processo de mentoria, ouve esses alunos, traça um plano estratégico, para esses alunos chegarem, até onde eles têm que chegar, e a terceira parte, da nossa metodologia, é prática, vamos então, gerar negócios, vou te colocar então, na frente de quem pode comprar de você, na frente do novo fornecedor, que vai te dar uma condição melhor, e vamos praticar, esses pilares, para que você possa performar, no seu negócio, esse é o projeto, que a gente tem hoje, chamado Rampa, inclusive está convidado, a conhecer uma vez por mês, a gente faz um super evento, a gente traz aí, presidentes de grandes empresas, para vir, interagir ali, com os nossos, participantes, e eu tenho o privilégio, de ter como sócio, nesse projeto, o editor-chefe da Forbes, que é o José Vicente, tenho o privilégio, de ter nesse projeto, também, o Jader Roseto, que é o vencedor, de 28 prêmios, Leões de Canes, o cara que fez, ele fez aquele Itaú digital, feito para hipnotizar você, ele é o criador, foi o primeiro marqueteiro, lá do Nubank, que fez aquele conceito, do transparente, mas o meu favorito dele, é o que eu pratico, na Rampa, que é o da, o marketing que ele fez na XP, que é o Desbancarize, o Saia dos Bancões, ele foi o estrategista da XP, e a Rampa, que é esse meu novo negócio, André, a gente usa exatamente, esse pilar, a gente procura fazer aqui na Rampa, saia da educação tradicional, saia dessa educação dos coaches de palco, nada com outra coach, pelo amor de Deus, mas tem muita gente, que nunca fez nada eficiente, nunca empreendeu, e o dinheiro que ganha, a Porsche que anda, é oriunda de curso, afinando a fazer o que ele mesmo nunca fez, então, a gente tem um propósito aqui na Rampa, de dar uma mexida nisso, estou com um projeto novo, para voltar para a TV, a gente está para anunciar aí, a gente está em negociação, com duas emissoras, e o nome do programa, eu já tenho, vai chamar Faça Diferente, aí nós vamos trazer, um grande empresário, com um nível de sucesso, já consolidado, que vai ajudar, uma pessoa do público, que se inscreveu, que precisa melhorar o seu negócio, mas não para por aí, nós vamos ter uma mesa, como se fosse mesa de guerra, sou do cara do batalha das startups, então tem que ter porrada, tem que ter tiro, porrada e bomba, então eu vou trazer, quatro especialistas, que vão apresentar estratégias, para essa pessoa, e entre esses, vai ter lá, um guru digital, que a gente vai fazer ali, uma caricatura, de um dos grandes players, do mercado digital, e ele vai ser um ator, que vai ser meio caricato, e vai imitar, esse grande player, para a gente ter um pouquinho, de bagunça também, que faz parte do game, o programa vai estrear agora, no final do ano, só não posso anunciar ainda, qual a emissora vai ser, mas a gente está aí, com um projeto bem legal também, para fazer uma bagunça, no mercado, e levar a palavra, porque assim, eu acho que, o mais bacana de tudo isso, é que assim, uma coisa era ouvir, como pastor, eu sempre tive, as minhas ovelhas, e eu costumo dizer o seguinte, eu sou pastor, de quem é a minha ovelha, algumas pessoas, sarcasticamente, me chamavam de pastor, em outros ambientes, aí eu falava assim, não precisa me chamar de pastor, porque eu não sou o seu pastor, eu sou o pastor, de quem ouve as minhas palavras, e as pratica, se você não é do meu rebanho, não precisa me chamar de pastor, fique tranquilo, eu sou o pastor, de quem ouve a palavra, se você não ouve a minha palavra, não tem problema nenhum, eu sou original, do prazer aqui, a gente vai se relacionar, mas pastor eu sou, de quem ouve as minhas palavras, do pastor eu sou do meu rebanho, porque o rebanho ouve as palavras, e a reconhece, ouve a voz do pastor, e reconhece, então se você não reconhece a minha voz, para abençoar a tua vida, não precisa vir fazer chacota comigo, nem me chamar de pastor, eu sempre fui muito resolvido, nesse município, só que as pessoas me ouvem agora, quando eu evangelizo, quando eu dou um conselho, quando a gente dá uma opinião, quando a gente apacenta, eu vejo que tem uma receptividade, de serente, de quanto eu era o pastor, só do púlpito, parece que agora, as pessoas, tem um nível de respeito, de atenção maior, o que eu acho, uma grande besteira, de repente, não é que você está no calmo, X ou Y, porque você tem um nível de sucesso, empresarial, que Deus vai te usar, mais ou menos, eu acho isso, coisa muito, mas, no mundo que nós vivemos, as pessoas parecem, que só dão credibilidade, quando você tem um determinado nível de sucesso, e eu sou muito resolvido, quanto a isso, até nas minhas orações, Senhor, se o Senhor precisa, que alguns homens, e mulheres, ocupem lugares de destaque, nessa terra, para que o seu evangelho, possa ir mais longe, eu não tenho problema nenhum, de ser abençoado, então, sou bem tranquilo, quanto a isso. Que bom, que benção, maravilhoso, maravilhoso, que legal, essa clareza, e quão bem resolvido, você, quanto a isso, eu concordo contigo, em gênero, número e grau, e que bom, meu irmão, que bom ouvir, e aprender com a sua trajetória. Pessoal, vai estar aqui na descrição, todos os links, para você entrar em contato com o Reginaldo, você que já quer se inscrever na rampa, já pode se inscrever aí, vai saber todas as informações, já segue nas redes sociais, também. Reginaldo, meu irmão, muito obrigado, por compartilhar a sua trajetória, por compartilhar aquilo que Deus fez, e continua fazendo na sua vida, fica à vontade, para deixar uma palavra final, para o pessoal, e eu quero lembrar, gente, na descrição aqui, vai estar todas as informações, para vocês conectarem, meu irmão, muito obrigado. André, é um prazer, cara, estar aqui com vocês, eu amo contar essa história, porque é uma história real, eu sou um cara cheio de cicatrizes, eu tenho cicatrizes de falência, eu tenho cicatriz, sabe, de dívidas, eu tenho cicatriz de projetos que deram errado, e isso tudo não me diminuiu, isso tudo foi bênção de Deus na minha vida, para me forjar no homem que eu sou hoje. Eu acho que, a gente vive muito o mundo do Instagram, muito o mundo da aparência, e Deus precisa de pessoas reais nessa terra, pessoas que tenham transparência, tenham família, quando eu falo que eu tenho quatro filhos, e sou casado há 26 anos, as pessoas ficam assim, levam um choque, para mim perguntam se os quatro filhos são da mesma esposa, e para ela perguntam se os quatro meninos são do mesmo pai, porque é o que o mundo existe, somente nos ambientes que a gente frequenta, de aparência, e eu costumo dizer para você que quer ter uma vida cristã nos negócios, que é possível sim, é possível você ter uma vida limpa, transparente, com princípios, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina, na verdade, o empreendedorismo é algo que está intrínseco na palavra de Deus, foi Deus quem mandou a gente crescer, multiplicar, foi Deus que mandou a gente arar a terra, foi Deus que nos colocou como cabeça, e não por cauda, foi Deus que nos deu as orientações de como nós podemos prosperar, de ver lá o que aconteceu com Isaac, em Gênesis 26, 12, que prosperou, enriqueceu, se tornou riquíssimo, tinha as ovelhas e bois, tinha servos e servas, ele tinha funcionários, ele tinha frota de veículos, ele tinha tudo o que um homem próspero tinha que ter, aí quando você vem para a história de Davi, quando você pega o juiz, quando você pega toda a palavra, bênção de Deus significa prosperidade e abundância, bênção de Deus significa mãos benditas, que onde coloca prosperam, então a gente transceder esse ponto, esse espírito de miséria é muito importante no nosso país, porque a religiosidade ensinou o contrário, a religiosidade ensinou que o santo, que o sagrado é o miserável, isso é uma grande mentira, um grande engano de satanás, então que a gente possa edificar a nossa vida, e que quando Cristo cresça em nós, a gente possa atrair as multidões, então a minha mensagem final é exatamente essa, e você como empresário cristão, você fala com mais pessoas do que como pastor, eu ganho mais vidas para Cristo agora, que eu não estou lá no púlpito, do que quando eu estava no púlpito, eu não deixei de ser pastor, continuo pastor, a diferença agora, eu não sou pastor dirigente de igreja, eu sou pastor auxiliar, e eu estou fazendo talvez o que seja mais difícil, que é dar um bom testemunho, nas mesas lá fora, é levar a palavra aonde as pessoas nem imaginam, porque quando elas me perguntam como é que eu fiz, aí não tem como falar meu testemunho sem falar de Cristo, então que você possa levar Cristo bem longe na sua vida, você possa ser bem sustentido, possa honrar o teu Senhor, e nunca se esquecer também de abençoar a igreja, a gente vive hoje um tempo dos desigrejados, o pessoal que prega que você não precisa de igreja, precisa de igreja sim, é lá onde o Senhor ordena a sua bênção, na comunhão dos irmãos, então eu não saí da igreja como pastor, porque eu sou contra a igreja, ou porque eu não concordo, ou porque eu não ganhava X ou Y, nada disso, eu saí da igreja, 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 para que eu pudesse servi-lo em um outro ambiente, mas eu continuo na igreja, onde estava no culto, tomando santa ceia, com a minha família, já ia dar a apresentação dos meus filhos, lá no dia dos pais, então isso não tem preço gente, não seja um desigrejado, não caia nessa balela, que muita gente conta aí, que te tira do reino, que te tira da comunhão dos irmãos, porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção, então, esse é um conselho final que eu dou para todos vocês, é um prazer estar com vocês, a rampa é uma empresa do reino, o que você precisar aí da rampa, o que você precisar do nosso trabalho, da nossa mão de obra, o que você precisar do nosso carinho, a gente está sempre à disposição para servir, é um privilégio estar aqui com você, André. Privilégio é todo meu, pessoal, se você está assistindo até agora, não é inscrito no nosso canal, se inscreve, eu tenho certeza que durante esse papo, você lembrou de alguém, que precisa ouvir esse testemunho, para ser edificado, então não perde mais tempo, compartilha essa mensagem com outras pessoas, e eu te vejo na próxima semana, até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto